Opa! E pra você montar sua farmácia? Pois é, ontem eu fiz uma enquete aqui, tá bom? O que é necessário pra você montar uma farmácia? Ter muito dinheiro ou saber aplicar os recursos que você tem? Pois é, então acompanha esses outros stories aí pra que você não perca nem o conteúdo. Olha, como esse conteúdo vai ficar longo, vai lá no IGTV, tá bom? E clica lá pra você acompanhar. Olha, e pra você não perder nenhum conteúdo meu, acessa aqui na bio, tá bom? Tem um Linktree e lá tem o meu canal do Telegram. Então, clica lá no meu canal do Telegram pra que você não perca nenhum conteúdo. Pois é, então o que que acontece? Quando eu tava lá na faculdade, um dos professores, né? Não todos, mas um dos professores, eles... Eu perguntei, professor, quanto é que eu preciso pra montar uma farmácia? E aí, ele me deu uma resposta que na época equivalia hoje a umas 800, 900 mil. E aí, logo em seguida, eu fui trabalhar numa farmácia. Quando eu cheguei lá, o estoque dela era 800, 900 mil. Então, eu falei, poxa, realmente o professor tava certo. Porém, eu trabalhava em uma das maiores farmácias da cidade. Então, a conta não era bem assim. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, poxa, realmente vai ser difícil eu montar minha farmácia. Vai ser difícil eu ter meu negócio farmacêutico. Vai ser quase impossível. Onde é que eu vou arrumar tanto dinheiro? E eu imaginei sempre isso, que precisaria de muito dinheiro, de muitos recursos. Assim como alguns colocaram aqui. E o que eu percebi foi que, na verdade, eu tava imaginando uma farmácia como se fosse a maior farmácia da cidade. E não como se fosse uma farmácia que poderia gerar lucro. E aí, logo em seguida, vieram as farmácias populares, outras farmácias menores, com focos diferentes daquilo que eu tava acostumado a ver. E eu percebi que não precisa de muito dinheiro, mas sim precisa de uma técnica. Pra que você possa fazer com que seu recurso seja bem aplicado. E aí, eu percebi que muitos colegas não sabiam aplicar os seus recursos. E por isso que estavam falindo. E aí foi quando eu decidi montar o Como Montar Uma Farmácia.com. Na verdade, eu não montei esse treinamento. Inicialmente, né? Eu comecei fazendo vídeos no YouTube. E depois eu percebi que as pessoas queriam algo que tivesse ali mais concatenado. Algo que tivesse mais junto no mesmo lugar. Foi quando a gente bolou o Como Montar Uma Farmácia.com, tá bom? Que é o treinamento completo pra você montar sua farmácia. Agora, não de qualquer jeito. Mas sim, você montar sua farmácia de forma lucrativa. Pra que você tenha um resultado com isso, tá bom? Então, se você tem pouco recurso. Ou se você tá decepcionado porque a sua farmácia não tá dando dinheiro. Ou se você ainda é gerente e quer bater as metas de sua farmácia. Acesse o treinamento completo com o Montar Uma Farmácia.com. Que lá você vai aprender a saber gerenciar os recursos limitados. Pra que você possa montar uma farmácia com resultado, tá bom? Então, eu te aguardo aí. Como Montar Uma Farmácia.com. Venha fazer parte da comunidade que monta drogarias lucrativas. Que Deus te abençoe novamente. Um ótimo dia e um forte abraço. Até mais.